Me chamou a atenção quando deram duas informações até importantes e os próprios colegas com quem a pessoa deu a informação e que estavam na apuração sumiram, deixaram a colega sozinha da informação. Outros que estavam nesse meio parecem que fazem questão de ficar desmentindo um ao outro para querer ser o dono da verdade e a apuração vira essa puta zona que vocês estão vendo. É um que fala que sim, é um que fala que não, é um que fala que vai, é um que fala que não vai. Fica uma guerra de idiota, uma guerra de gente mal resolvida profissionalmente e pior aqueles que às vezes usam da informação dos outros e estão nem aí e falam como se fosse para eles. Eu estou cagando literalmente para esses caras, mas é irritante cara, é irritante porque fica o chat completamente desnorteado, mas vem, não vem, assinou, não assinou, sabe, um monte de informação desencontrada e ninguém parece que faz questão de estar no mesmo barco rumando no mesmo objetivo, que é o objetivo de trazer o que é o que de fato está acontecendo e valorizar aqueles que estão apurando situações que possam ser verdades diferentes, mas que o outro, coitadinho, como ele não vai ter a verdade, como às vezes ele não tem, então ele sai desesperado querendo diminuir o trabalho do outro. É o que acontece, é o que eu tenho visto, por isso que eu não tenho Twitter, infelizmente, eu fico vendo prints dos outros. Agora, o que de fato existe, o que a gente tem falado é uma conversa bem encaminhada, bem esclarecida em relação aos valores que o Gabriel quer receber com o que o Palmeiras se dispôs a pagar. O Palmeiras se dispõe a pagar um contrato padrão naquilo que ele tem ofertado para jogadores de alto nível, um contrato de cinco anos, então isso existe o alinhamento. E existe uma outra parte que está no direito dela de fazer o jogo duro, que é o Flamengo, de que, olha, se vocês quiserem pegar o jogador agora, vocês me pagam antecipação do contrato num valor que eu determinar, caso contrário, esse atleta fica aqui, termina o ano aqui, e no ano que vem ele se apresenta para onde quiser, se não quiser renovar o contrato com o Flamengo. É simples, tá? O valor que me passaram colegas, alguns do Rio, para muita gente, eu morei quatro anos no Rio de Janeiro, viu, também fiz algumas amizades lá, porque tem gente que acha que não, que a gente só está aqui em São Paulo. Morei quatro anos lá. É de que o Flamengo espera receber pelo menos o dobro dos vencimentos que ele tem a pagar com o Gabriel, então ele tem cerca entre 18, 20 milhões, né, luvas, salários, premiações, ele quer pelo menos 40 nessa brincadeira. Foram os números que me passaram, e acho que é uma proposta extremamente generosa, né, você pagar por um jogador de avaliação de mercado 8 milhões, mas cujo contrato encerra no final do ano, você cobrar 6 milhões e meio de euros é um valor bastante significativo, é algo vantajoso, e o Flamengo quer isso e está tudo certo. E aí cabe ao Palmeiras decidir. O que eu sei é que a Leila tem tracruz à espada. O Abel falou, se dependesse de mim, eu faria o investimento para antecipar a chegada. A Leila presta contas ao Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras. O Conselho falou, a gente não aprova uma compra de um atleta que daqui a seis meses vai ficar livre. A gente aprova a chegada do jogador, foi convencido esse Conselho que era contrário, boa parte dele, você sabe, você milita na política do Palmeiras, sabe como é que funciona, a gente também tem conhecimento. E ao mesmo tempo eles falam, ok, a gente aprova a chegada do atleta, salários altos, tal, 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 aumento de orçamento, porém a gente não quer que um valor seja gasto agora. Então ela está entre o lado político, a responsabilidade fiscal no Palmeiras com a vontade do treinador, que claro, deveria ser maior, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existem essas responsabilidades. Então por isso que até agora não foi feito nenhum movimento por parte do Palmeiras de antecipar a chegada do atleta. Que por outro lado, a partir da última sexta-feira, quando de fato o staff do Gabriel abriu conversas com outros clubes, o Palmeiras foi o primeiro que se prontificou a colocar a situação às claras, como já há alguns meses ele vem flertado com a história. Olha, a partir do momento que vocês tomarem alguma decisão, venham conversar conosco. A partir do momento em que vocês virem que o Flamengo de fato encerra qualquer possibilidade de você ficar, o Palmeiras se predispõe a ter uma conversa extremamente generosa e séria com vocês, que é o que tem acontecido. Então, antes de assinatura de pré-contrato, antes de falar o que vai pagar, tudo, o Palmeiras se alinhavou, que é a informação que eu trouxe. O adiantamento existe por parte do Gabriel em relação ao Palmeiras. Estão alinhados. Sabe quanto que um quer receber, sabe quanto que o outro vai pagar, sabe tempo de contrato, sabe tudo. Aqui, beleza. Agora você tem um outro lado a resolver e um lado delicado da história. Isso desde janeiro. Isso está acertado desde janeiro, Palmeiras e Gabriel. A questão está no Flamengo. E aí, faz sentido. Por mais que a gente anseie por isso, a gente quer a resolução logo. E faço das suas palavras, as minhas também, no sentido de a mídia, os influencers ficarem toda hora fomentando uma informação. Porque depois da desculpa é fácil. Você chegar e falar, ah, era o que tinha, mudou. Aí fica sempre tudo muito fácil e muito raso. Mas também não vou ficar aqui avaliando o trabalho dos outros. A gente tem que avaliar o nosso. Então a gente tenta, tenta não. A gente faz o trabalho sério, nem sempre também acertamos. Mas, por exemplo, repito, desde janeiro foi cravado aqui que existia um acordo entre Palmeiras e Gabriel Barbosa. Esse acordo existe. E aí, não tem como você contrariar um conselho ou facinca que tem por obrigação prezar o faturamento, as dívidas, a grana. Tem como orientar fiscalmente, que é, inclusive, a denominação desse conselho, do conselho fiscal. Você não pode condenar um conselho que se vê diante de uma situação em que você tem um time montado. O Palmeiras não tem essa necessidade extrema de contratar nesse momento. Até porque também já chegaram aí novos valores, valores que vão corresponder a campo. Tem o Flaco Lopes, que está numa franca ascensão. O Palmeiras está disputando o brasileiro. O Palmeiras, mais uma vez, líder, vai ser cabeça de chave nas disputas até a final da Libertadores. O Palmeiras entra no brasileiro como um dos favoritos. Esperar seis meses ou 20 milhões. Orientação fiscal espera seis meses. Aí, esses 20 milhões, a gente acaba projetando em outra coisa. numa renovação de um eventual jogador que possa estar sendo sondado, que é o caso do Richard Rios, por exemplo, que pode ser importante. Ou mesmo aplicar na base, ou mesmo em melhorias no centro de treinamento. E, a partir de janeiro, a gente conta com o Gabriel Barbosa. Até porque, Facenca, se a gente inverter a situação, colocar o espelho e jogar isso para o outro lado, o outro lado só tem bucha, o outro lado tem um jogador que não quer mais participar, que o técnico não coloca ele nos planos e que custa caro. Qual que é o salário do Gabriel lá? Dois milhões? Vamos colocar dois milhões? Você sabe que eu não gosto de falar muito de salário, mas é um salário altíssimo, coisa gigante. Não, a gente não está colocando o quanto quer. Mas, supondo que seja dois milhões, não vai fugir muito disso, ok? Sim, sim. Se você colocar isso vezes seis, que é o que vão ter que pagar até o final do ano, porra, são 12 milhões. Dos 20 que eles estão querendo, ao invés de ganhar 20, eles vão ter um gasto de 12. Então, talvez, oito milhões feche a conta. Negociação de boteco, óbvio, que eu estou falando aqui, as coisas não são tão simples. Mas oito milhões fecha a conta? Aí, oito milhões, talvez eu, como um orientador fiscal, falo, olha, oito milhões. A gente tem um semestre para disputar a reta final de brasileiro. Possibilidades de chegar na Libertadores com ele, essas possibilidades aumentam muito, gigantemente. Pô, oito milhões vale. Mas a questão é que o que eu ouvi falar e procede, porque é uma negociação de futebol, e para quem está envolvido no meio sabe, você tem que sempre buscar o dobro do valor de mercado de um jogador para você ter uma negociação como bem-sucedida. Correto? Então, que nem eu, ficou ouvindo. Ah, e o Flamengo se dispõe a pagar os 20 milhões para o Gabriel só para ele ficar lá até o fim do ano? Amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. O Flamengo não está sendo bonzinho de querer se dispor a pagar 20 milhões. Ele obrigatoriamente tem que pagar porque é um contrato. Então, os caras estão dando, sabe, como informação, algo que não devia nem estar sendo cogitado. Olha, o Flamengo se dispõe a pagar. Não, não existe o Flamengo se dispor a pagar. Existe um contrato, está lá no orçamento do Flamengo até o final do ano, o salário do Gabriel. Então, ele não está se dispondo a pagar. Isso está no orçamento. Então, o Flamengo não está sendo bonzinho de abrir mão de 20 milhões. Isso está na conta. Já está na conta do Flamengo até dezembro. Então, não existe se dispor a pagar. Existe, tá bom, julho, agosto, setembro. Está aqui os seus vencimentos. Você tem contrato, eu estou te pagando, acabou. O que eu vou fazer com você, dane-se. Mas eu estou te pagando. Então, não existe se dispor a pagar. Existe um contrato que o Flamengo está cumprindo normalmente. Ponto, tá? Agora, o que o Flamengo quer é, além desse orçamento que já está embutido até o final do ano, que é o orçamento geral da equipe, ele quer 20 milhões de reais em cima do jogador.